E salve 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 né todos aí minha galera do meu canal aí Nirvana Tag no vídeo de hoje minha galera vai ser um vídeo aqui um pouco para desabafar um pouco aí com vocês né a respeito de algumas coisas né que acontece no game eu também venho recebendo muitas mensagens nas minhas redes sociais Neto principalmente no meu em G né minha galera onde eu recebo muitas mensagens no grupo né também que eu tenho no Facebook caso você não me siga no grupo nem no Face tá aí minhas redes sociais tudo linkada aí embaixo aí na descrição Beleza e o que que acontece eu recebo muitas mensagens as pessoas me perguntando assim Ah o que que você acha dessas paradas de que tudo tá acontecendo aí dentro do game né eu já dei meu posicionamento nas lives a respeito do VIP já dei meu posicionamento a respeito aqui das novas moedas né que são os craus que aí voltou foi uma novidade muita gente gostou muita gente não gostou eu sempre falo e vou bater sempre minha galera na mesma tecla que eu tenho uma opinião formada como você que tá me ouvindo aí tem a sua opinião lógico eu vou respeitar a opinião sua que tá ouvindo esse vídeo né porque todo mundo tem sua opinião formada né ninguém vai pensar igual você não vai pensar igual a mim nem eu vou pensar igual a você mas às vezes você pode me falar uma coisa que eu vou dizer tô de acordo aí eu vou dizer olha só não tô de acordo com isso aí né porque são pensamentos diferente ok mas o que que acontece muitas pessoas me perguntam assim o que que você tá achando é dessas paradas das moedas ao decorrer do tempo que eu não sei se já tem três meses ou mais né que essa moeda chegou aqui dentro do game eu como jogador que vou fazer quase seis anos dentro do jogo o que que eu tenho a dizer né minha galera como eu já fiz vídeo aí no meu canal como essa moeda chegou tudo que que acontece aqui dentro do game eu sempre deixo um vídeo registrado né tanto de conjunto de animação dos meus posicionamento que eu acho legal que eu não acho a respeito dos pacotes a respeito das casas eu sempre faço vídeo a respeito sobre isso e também sempre eu tô dialogando com as pessoas na live que minha live é interativa não só jogo eu jogo eu converso eu vejo perfil bato papo eu pai eu dou minhas críticas então minha live sempre é assim eu não consigo fazer uma live só jogando só naquela vibe não não minha live já é quem quem vê minhas lives sabe como é que é então o que acontece eu tô nessa parte aqui dos pets queens como vocês estão vendo né que tá no meio aí do do halloween eu vejo algumas coisas aqui que acontece minha galera que eu fico bobo pets queens que vem assim que veio em avacões o avacão coloca minha galera nessas paradas de moeda roxa é igual esse aqui ó esse aqui para quem é da antiga sabe que esses pets com aqui ó era tudo em avacões minha galera tem pets com aqui o que a gente ganhou é fazendo em eventos né esse tem acho que era isso é o outro a gente fazia eventos para ganhar esses pets com aqui de três cabeças essas paradas aí e quando você vê aqui minha galera tá os pets com tudo vindo e esse aqui não que esse aqui não tá disponível tudo ele lançando né tem outro aqui que eu acho que eu não tenho tudo vindo nessas moedas roxa minha galera eu fico assim meio passado né é conjunto de animação do zumbi tudo que vinha em avacões tá vindo nas moedas roxas esse minha galera é meus pontos negativo a respeito dessa moeda tudo que era em avacões como eu sempre falo nas live que tá retornando em nessas roxinhas eu não acho justo né esses são meus pontos negativos dessas moedas aí muitos vão dizer para mim qual é o seu lado positivo dessas moedas sabe qual é meu lado positivo é quando vem parada de ofertas é igual isso aqui que eu ganhei ó que ela me deu de presente né onde eu eu fui muito grato ela pelo dragãozinho que ela me deu e morto vivo ele veio aqui ó no valor de 200 moedinhas roxas né minha galera esse dragãozinho ele tá no pacote que eu vou tá mostrando aqui para vocês ele vê nesse pacote aqui olha olha quanto ele veio nesse pacote minha galera olha peraí olha olha quanto ele veio nesse pacote aqui não tá nem dando para abrir mas ele veio nesse pacote aqui é por 154 reais né minha galera isso é um absurdo né porque porque as pessoas vezes não tem esse dinheiro né mas quando a vaquim lança para comprar nas moedas roxas olha quanto ele tá um pacote de 30 reais você compra ele ainda você ficava com 50 de roxinha então esse é meu ponto positivo lançou aqui ele super caro né por 154 onde vem aí bastante moedinha mas para quem pegou igual ela quando ele lançou aí no no nos roxinha quanto era o valor dele nos roxinha dava para você comprar isso aí eu acho positivo que às vezes você não tem aquele dinheiro todo então você paga 30 reais você compra ele então esse é meu ponto positivo em relação aos roxinha porque às vezes uma parada ali que você gosta no exemplo aqui ó às vezes vem isso aqui ó deixa eu botar aqui às vezes um negócio aqui que você gosta igual esse pacote aqui que tá aqui ó aí você gosta desse vestido dessa roupa desse cara aqui ó né você ah eu gostei muito dessa roupa aqui mas você não tem 43 reais para comprar depois que passa o tempo o ava quem lança essa roupa aqui é uma coisa aqui baratinha para você tá comprando aí nos roxinha isso eu acho justo entendeu essa parada quando retorna se eu acho justo porque são pacotes que às vezes você não tem aquela condições de comprar compra nos roxinha mas em conta agora o ava quem colocar minha galera compra para coisas pô pet screen que era de pacotes de pacotes não que era de pô eventos que às vezes você pegava grátis joga aqui para você pegar nos roxinha conjunto de animação roupas nossa senhora se eu for falar que é muita coisa que eu já tinha que quando eu clico tá no roxinha eu acho isso minha galera um um absurdo um absurdo um negócio aqui também que eu não sei se tá aqui deixa eu ver aqui ó isso aqui ó tem um negócio aqui que eu não sei se nesse esqueletinho ou esqueletinho esse esqueletinho aí cara era em avacões esse esqueletinho já tá nos roxos é muita coisa melhor se eu for ficar mostrando aqui é muita coisa minha galera que eu fico vendo aqui essa coruja aqui também ó era em avacões se eu for ficar aqui falando eu vou ficar o vídeo todo mostrando as coisas que o avacão tá retornando nessa moeda roxa esse é meus pontos para quem ficar me perguntando negativo a respeito dessas moedas roxas coisas que era em avacões tá retornando na moeda roxa então esse aí que eu falo para vocês que é meus pontos negativos dessa moedas agora em relação a lançar coisas novas igual a galhada que voltou nas moedas roxas que muitas meninas e rapazes comprou isso eu acho justo agora colocar uns pets que era tudo em avacões conjunto de animação zumbi tudo que a pessoa tava esperando no roxinha minha galera realmente saiu disso concordo né então para quem tava me mandando muitas mensagens perguntando então é esse o meus pontos negativo coisas que era em avacões tá retornando nos roxinha aí muitos vão dizer adianta reclamar não nada muda minha galera eles não vão mudar a gente só tem o nosso desabafo e a nossa posição de se posicionar como um jogador beleza então esse foi o vídeo muito obrigado por você que assistiu até aqui quem entendeu meu posicionamento eu agradeço muito que Deus abençoe cada um de vocês e todos ao redor de vocês lembrando sempre de ser grato a Deus pelas mínimas coisas que você tem Deus sempre te ouve em silêncio em tudo que você pede em tudo que você clama e é isso Deus abençoe tamo junto e até o próximo vídeo